Os dias estão cada vez mais corridos e praticidade é fundamental para otimizar o tempo. O mercado de Vilhena adotou o Auto Caixa, que oferece ao cliente a possibilidade de realizar o seu pagamento de forma autônoma. O check-out de autoatendimento nós temos ele há cinco meses aqui nessa loja já, temos cinco meses de loja aberta já com funcionamento. Como está sendo a recepção do público? O cliente está aceitando bem agora, a primeiro momento eles sentiram um pouco de medo, acho, de cautela para poder mexer pelo fato de ter que atender sozinho, mexer sozinho. Mas nós temos uma moça que fica sempre no autoatendimento ajudando eles, então agora o público está aceitando bem. E para você que acha que o Auto Caixa é um procedimento difícil, nós vamos te mostrar como pode ser algo fácil. Então André, como eu posso fazer? Você pode usar o Auto Caixa sozinho e se torna uma operação mais fácil, principalmente quando for um caso de ter várias pessoas na fila. E aí E aí